é só rapaziada no vídeo aqui no canal e já tá aí meu parceiro jão lucas hoje a gente vai trabalhar o menor mano já pega uma já pega uma mochinha dele já já fogamos parafuso tanque agora vamos meter tinta né vamos pintar de verde cê tá doido onde lugar melhor por eu acho que ali é melhor aquele cantinho ali é mesmo movimentado então vamos pintar né ele ficou no trabalho porque não sabe tá trabalhando em um lava jato agora tá ali no cantinho então aqui mesmo espera que ela passar gravando tá gravando vamos pintar pintando a moto dele entendeu olha a tinta não saiba de jeito nenhum eu ia comprar é aquela de tinta de cabelo né o carnaval para né para sair mas não 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 vou pintar sem sair mesmo se liga aqui mesmo e vai parar aí mesmo e para a minha tinta a gente acabou de chegar lá do rio a gente com uma banhezinha eu ele o menor você tá doido o pizinho como é que tá a carga é tudo ao bode zão dele para quem não sabe tem duas motinha essa uma pop o chai fica aí então arranca 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 que eu sei vai e como é que arranca sair dele ele vai cabra viu ele vai dar em nós e vai poder arrancar se der magasulinha aí depois não coloca é só fechar por aqui né fechou e aí a mangueira para a mangueira agora e como é que tira agora só puxar o bagulho daqui então e para colocar e se maria então sai vai sair e vai pintar por que abrir o tanque o trawana eu tô com a paciência aqui senão vai que eu tô doido para pintar homem olha eita essa tinta não sai entendeu rapaziada eu vou pintar na cagada mesmo para fazer cagada mesmo peraí 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 você me ocupa a gota ficou parecendo é deixa escorrer não vai demorar mas não aceita é bonito então mandar um pouquinho e tá parecendo sabe o que você tá doido e vai deixar dessa cor boy e ele vai meter a mão não vai sair de jeito nenhum e assim acaba rápido por aí daí 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 daqui daqui rapidinho espera 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 vai vai cara aqui aí o água já é claro é bom tem e aqui aqui na e agaféia sem adivinha a fogo e aí que eu estou dando bom e espera 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 chamar um pouco também e aí e aí a pessoa tinta praticamente menor do grau fazer o nome agora não que tá se quebrando o espero dar uma secadinha da segunda mão tá vai dar agora que é para ele ver que não só fui eu e aí ficou bom doido sério mesmo você tá doido ficou melhor que tava e aí você trouxe o capacete na pintava também e aí e aí e aí aí e aí você tá doido você tá doido e aí mas ficou bom o cara falou que não pega nesse verde mas aí eu pegou o top ficou melhor do que o mais novo acaba de tinha dele e aí só vamos pintar esse mesmo só isso mesmo é essa já vai muita coisa oi quer vender essa motinha fi agora não vem mas nunca vende tá bom ver eita vez vinicine é moleque é bom toma cada tampa aí tu vai em mas como você tá bom no hook do hook moto do hook é vai aqui já encaixa lá então botando só ali e tá pegador não tá brilhando mas você catar uma parede você tá doido e ficou bom hein e aí ó essa é uma pintura vamos agora botar no lugar né jeito nenhum não sai e mas é com um pouquinho ficou mais bonita que estava se na pintar direitinho vai não é assim nós corresse e se tu é doido seja massa da pega doido olha isso se não fosse o bagulho escorrido nós lá tá feio mas o outro mais bonito você tá doido olha ficou bom eu acho que vai deixar assim do e amarelado ficou bom não é tu colocar uma galinha já é puta porque tá escorrido ainda não dá não é eu acho que ela tá macho e já era vai ter que dar bota bora o melhor chapéu e aí mas pode boi a cg ficou não ficou velho olha o que eu tô aqui é melhor é melhor gostoso vai foi eu vou subir tá eu sou para lá e eu vou não por eu já vou com dois minutos tu já encontra Tá doido É, é mesmo É, é mesmo, é verdade Manda mensagem pra tu, é melhor Vai, manda mensagem pra tu Então vamos na vaziada Vê se nós escapa Tem mais futuro Vamos lá, né, você tá doido Cuida Tomara que a bateria aí dure, mano Não sei nem quantos Pontinho tá, entendeu Vamos lá, chegar Tomara Ih, boy Tomara que ele não Deu uma de doido Aquele bicho aí meio mal assombrado Valeu, tio Vamos lá, né Quer mexer aqui na bateria Pra parar de piscar Fica da hora Vou chegar, mandar mensagem pra João Lucas Que é pra ver se ele tá lá, né E aí, tio Ali, Maria Vai se remontar, né Avenida Vai lá ali Pum, pum, pum Ficar calado A gente vai se ligar, né Ficar calado A gente vai se ligar A gente vai se ligar N A gente vai se ligar A gente vai se ligar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.